Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no viacho E acho que nunca os tirei O sol ainda briga na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para, no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão Eu vi muitos homens brigando Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Galera, obrigado por tudo, pelo carinho, pela presença, participação do nosso show Mais uma vez um DVD Mais uma vez um sonho Espero que vocês gostem Obrigado de coração Obrigado Brasil Obrigado São Paulo Valeu! Obrigado galera, fiquem com Deus Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela presença de vocês E esse trabalho foi feito de coração Até a próxima! Valeu, beijo!